Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre entrando aí na sua casa, na sua telinha de domingo, às 7 horas da noite, e as nossas reapresentações aos sábados, às 21 horas, e pode nos assistir também pela internet aí para todo o planeta Terra, em concomitância com a veiculação na TV Santa Cecília, basta acessar santaportal.com.br barra tv. Hoje, pela primeira vez aqui no programa Fronteiras da Ciência, nós vamos aqui conversar, bater um papo com um jovem pesquisador, santista que muito nos orgulha, um oftalmologista, doutor Felipe Pompeu, ele que já de jovem, mas já tem um currículo vasto, ele é médico veterinário também, formado pela Unimar, especialista e mestre em oftalmologia veterinária pela Unesp Botucatu, diretor clínico, nova oftalmologia veterinária, pós-doutor, já com pós-doutorado em oftalmologia e terapia gênica, esse vai ser o nosso foco, pela Universidade da Pensilvânia, atualmente aprovado como pesquisador em oftalmologia e terapia gênica, pela Universidade Estadual de Michigan, dentro de uns dois meses, ele está indo para Michigan, ele não vai ficar em Santos, ele vai ser um pesquisador da Universidade Estadual de Michigan, e ele veio para cá, ele mesmo falou, olha, Jadir, eu tenho umas coisas para contar aqui no Brasil, principalmente para o público aqui da Baixada Santista, uma droga que foi desenvolvida recentemente nos Estados Unidos, que vai ser a cura de muitos problemas aí que a gente tem, que até então não tínhamos solução a nível de visão. Então, quem tem problema de visão, fica com a gente aqui, ele vai explicar os pormenores desse trabalho que ele está fazendo, ele está com uma equipe especial de pesquisa, ele vai explicar melhor aqui para a gente, e eu tenho certeza que todos nós vamos ficar bastante atentos nisso que ele vai estar falando aqui. É um jovem pesquisador aqui de Santos, que está indo para os Estados Unidos, já esteve lá fazendo o pós-doc, e agora está voltando para lá para trabalhar em pesquisa, tá bom? Deixa eu só dar dois recadinhos rápidos, antes de passar a palavra aqui para o Dr. Felipe Pompeu. Primeiramente, nós tivemos aqui no último programa, aquele casal Sidney e Cássia Santana, falando daquele aparelhinho que faz uma medição total, uma varredura do corpo humano, para detectar qualquer tipo de problema, faz um diagnóstico preciso, e é preciso mesmo. Eu mesmo fiquei impressionado com o aparelhinho, e muita gente acabou ficando interessada, e acabou não anotando o contato. Então, eu vou passar mais uma vez aqui para as pessoas, porque realmente foi um sucesso, viu? Os terapeutas são Sidney e Cássia Santana, que estão trazendo então essa novidade na área de saúde, como ação preventiva. Trata-se de um dispositivo revolucionário não invasivo, que visa registrar o estado do campo energético de uma pessoa, informando níveis de energia para o sistema endócrino, gastrointestinal, sistema nervoso, estresse e emoções, e detecta anormalidades potenciais à saúde, antes dos primeiros sintomas que você possa sentir, né? De doença qualquer, sugerindo linhas de ação para o tratamento. No dia 15 de abril, além desse tratamento, desse diagnóstico que eles fazem com esse aparelho incrível, no dia 15 de abril, estarão ministrando o curso de reiki nível 1, voltado para a harmonização e reposição energética, auxiliando na redução do estresse e recuperação da saúde, tá bom? Os contatos para quem quiser realizar o curso, ou uma terapia, uma análise bioenergética quântica, ou querendo saber do curso de reiki, basta ligar no WhatsApp que está na telinha. Vou falar 99620-0909, vou pedir para colocar no meu site também, porque a procura foi grande por eles, né? 99620-0909, ou pelo site holisticaterapia.com.br. Agora sim, o segundo e último recadinho é do Instituto de Terapia Orto Molecular, do meu grande amigo Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com o Liga Elementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via dermid, pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como pelo Ministério da Saúde, e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto, ele tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, atende em São Paulo na sua clínica, porém vem duas vezes por semana em Santos. Então, para quem for da Baixada Santista, pode agendar no 3285-6993. Repito, 3285-6993. Você pode saber muito mais informações acessando o site santiniortomolecular.com.br e o atendimento nesses dois dias da semana em Santos é no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Doutor Felipe Pompeu, muito grato a sua presença aqui e muito nos orgulha termos um jovem Santista trabalhando com equipes de pesquisa importante como esse, premiado, inclusive, né? Sim. Mas eu deixo para você falar melhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o que eu faço e dizer que é um prazer estar aqui, podendo ajudar um pouquinho a você. Prazer é nosso com a sua presença, viu, Felipe? De verdade. Eu tenho muito carinho pelo seu trabalho. Obrigado. Admiro bastante o seu programa. Pois é, basicamente, eu trabalho nos Estados Unidos com... fiz meu pós-doutorado com terapia gênica. A terapia gênica, ela consiste, basicamente, no tratamento de doenças adquiridas e herdadas através da introdução de genes, ao contrário de drogas e cirurgias, com o intuito de poder tratar doenças que até então eram incuráveis. Mas, por exemplo, doutor Felipe... A minha área de pesquisa é oftalmologia. Eu sou médico veterinário, como você mesmo falou, de formação e eu trabalho com doenças degenerativas de retina e... Pra humanos também. Exatamente. Na realidade, trabalhamos com animais que possuem essas doenças e tratamos esses animais, mas essas doenças, elas também acometem. A mesma alteração genética que acontece nesses animais acontece em seres humanos. Foi, portanto, por esse motivo, que no dia 19 de dezembro, o último ano de 2017, foi, pela primeira vez, autorizado pelo FDA e o primeira droga, uma terapia gênica, pra uma doença específica, que é uma doença degenerativa de retina, que afeta uma mutação num gene chamado RPE65, que causa cegueira inicialmente em crianças e, obviamente, com o passar da degeneração, acaba culminando na cegueira total na fase de adolescência a adulto. Então, é de fundamental importância essa nova terapia, que é um marco, realmente, dentro da oftalmologia, pra que possamos continuar desenvolvendo a mesma terapia, obviamente, com outros tipos de agentes, e, às vezes, os mesmos também, pra poder desenvolver cura pra doenças que, até então, não tinham cura. Tenho certeza que muitos dos telespectadores conhecem alguém que, possivelmente, possa ter. Com certeza. Deixar claro que a presença do Dr. Felipe aqui não é nenhum anúncio, não é nenhuma propaganda, nem nada, porque ele está indo para os Estados Unidos. Então, não estamos fazendo um comercial de nada. Ele realmente veio pra trazer essa novidade, contar esse trabalho maravilhoso de pesquisa que está sendo feito e, quiçá, em pouco tempo, ele volta ao Brasil, quem sabe mais pra frente, né? Ele tem um trabalho de cinco anos, pelo menos, de pesquisa, né? Se Deus quiser. Sim. E, talvez, quem sabe, voltar pra cá com essa especialização. Sem dúvida. Eu estou retornando, agora, não mais na instituição da Universidade da Pensilvânia, mas eu estou retornando na Universidade Estadual de Michigan, sob orientação do Dr. Andras Komaromi e o Dr. Simon Peterson Jones. Eles trabalham com a mesma linha de pesquisa pra doenças degenerativas de retina, além disso, também glaucoma e, também, transplante de retina. E tudo isso com terapia gênica, obviamente. Então, é muito gratificante. Eu estou bem contente por essa oportunidade e espero poder continuar desenvolvendo esse trabalho e ajudar as pessoas e, obviamente, a desenvolver essas tecnologias, essas pesquisas que podem ser tão terapêuticas e tão importantes na nossa vida. Pois é. Então, se alguém conhece alguém, normalmente, quem não... Hoje em dia, todo mundo tem problema de visão, né? Seja... Nem que seja uma, digamos, simples, entre aspas, miopia, uma hipermetropia, um assigmatismo, preocupação maior sendo um glaucoma, degeneração da mácula, seja lá o que for. Hoje em dia, a gente quase não vê... Passou dos 40 anos, não tem jeito, todo mundo usa óculos, ninguém escapa, né? Porque aí entra presbiopia, né? Então, são outros problemas e... Então, é muito importante o que a gente vai estar falando aqui hoje e eu vou pedir para o Rafael, por favor, se puder jogar as imagens, Rafael, para poder ilustrar as explicações que o doutor Felipe Pompeo vai fazer agora para a gente, né? Então, se estiver no ponto, essa é a droga. Sim. É o Lux Tuna, dia 19 de dezembro, essa droga foi liberada para a venda. Agora? Então, é bem recente mesmo, hein? Exatamente. No Brasil não está liberada ainda? Na realidade, não. Por enquanto, só o FDA e, obviamente, provavelmente em algum tempo a tendência natural é que, obviamente, vão precisar de alguns estudos para poder ser liberados. Mas o FDA é extremamente exigente, né? Se passar por eles, dificilmente não passa aqui, né? É... De maneira geral, eles são os órgãos prioritários, obviamente, porque isso foi lançado nos Estados Unidos, né? Mas a tendência natural é que os outros venham a seguir. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade de muitos estudos, inclusive na população brasileira. O que essa droga faz? Basicamente, ela é uma... É uma droga, na realidade, é o próprio gen saudável daquela doença. Quando a pessoa tem, infelizmente, essa doença, esse gen, como se fosse um código, ela, infelizmente, ela é deficitário. Ela faz o quê? A reestruturação genética? Exatamente. Nesse caso, ela vai ajudar na produção de uma proteína e essa proteína, ela interfere diretamente na metabolização das reações químicas na retina, entre outras coisas, também na metabolização da vitamina A. Isso é fundamental para poder fazer a transferência de impulsos elétricos para que possa gerar a imagem. Que bacana! Então, essa droga, ela, basicamente, ela é necessária, são seis aplicações, sendo três aplicações em cada olho e, infelizmente, o custo é bem elevado. Por enquanto, né? Por enquanto, a tendência natural... Mas o resultado é extraordinário. Para ter sido aprovado, com certeza. Foram estudos de quase 50 anos, 40 anos estudando desde o princípio. Nossa, 40 anos já em cima dessa droga? Não necessariamente essa droga, mas desde o começo do mapeamento, a evolução do mapeamento genético. Em 2001, através do meu orientador, do Dr. Gustavo Aguirre e outros colaboradores, foi... Você obteve resultados fantásticos em pacientes caninos que possuíam a mesma deficiência. Deficiência com o humano. E a partir daí, em 2007, começou os tratamentos clínicos, obviamente pré-clínicos, em seres humanos. Tá bom. Demorou 10 anos para que possa ser, hoje, fornecido aos seres humanos. Fornecido às pessoas, né? Sem dúvida. Pena que ainda é caro, mas com o tempo vai baratear, né? Provavelmente, sim. A terapia gênica, hoje, acho que é a grande revolução da medicina como um todo, não é, Dr. Felipe? Eu penso que sim. Eu penso que é um marco que, sem dúvida nenhuma, as grandes farmacêuticas e, com certeza, os grandes laboratórios, indústrias e, principalmente, a área acadêmica, elas estão voltadas para a terapia gênica, não só para oftalmologia, mas para câncer, doenças virais e outros processos para todos os genes nativos. Então, aí, essa imagem, essa tela, na realidade, mostra, resumidamente, como que acontece a terapia gênica. Para você poder inocular esse gene na célula, é importante que tenha um carregador. E como o carregador desse material genético codificado, correto, nós utilizamos o vetor, nesse caso, um deles é o vetor viral. Então, é um vírus que você inocula dentro desse vírus o gene correto, a fita correta e ele vai entrar na célula. E o vírus é utilizado por diversas razões. Dentre outras, é que protege esse material codificado até que chegue no centro da célula. No centro da célula, ela libera essa proteína já codificada e, a partir dessa proteína correta, você começa a produzir novas proteínas e novos genes são produzidos a partir daquele gene saudável. Nossa, isso é fascinante, né? É, fascinante. Imagina o quanto você deve ficar empolgado nessa pesquisa, né? Porque eu que não sou da área, eu sou de ciências exatas. Me empolgo, imagina você que é da área. Pode ir à imagem, Rafael, vamos lá. Aqui, só para demonstrar a área que a gente está falando, é importante salientar que essa droga específica é para a retina. A retina é a estrutura que está na parte de trás, a estrutura mais nobre do olho. Vou pedir para botar a imagem para a gente, né? Então, ela fica por aqui e o tratamento... Só um minutinho que ele vai pegar de perto para você poder mostrar, né? O seu câmera que está na sua frente aqui. Tá. Ele vai pegar aí. Pode falar. Bom, o tratamento dessa doença, como eu disse, é uma doença que acomete a retina. Então, o tratamento ele é realizado nessa estrutura que vocês podem ver aqui, amarela. basicamente as injeções elas são realizadas sub-retiniana, ou seja, abaixa dessas camadas e aí vai formar uma bolha. Essa bolha é absorvida e automaticamente através desse gen vai começar a produzir novas proteínas codificadas corretamente. Doutor Felipe, será que então a partir desse mesmo princípio dessa terapia gênica você não pode resolver muitos outros tipos de problemas oftalmológicos não só ligado a outros tipos de órgãos, mas especificamente na sua área? Sem dúvida nenhuma. Hoje existem vários segmentos e áreas de pesquisa, vários grupos de pesquisadores que estão pesquisando a utilização da terapia gênica em outras... Em outras... Outros grupos também em outros tipos de doenças. Em outros tipos de doenças e em outras localidades também nos olhos. Então doenças, algumas doenças corneanas, o glaucoma, que é uma doença que até então infelizmente ingrata devido ao grande número de... Devido à pressão alta de perda visual em virtude disso, principalmente em glaucomas que nós consideramos primários, que não é o caso, mas... Fala detalhadamente, mas é muito importante que essas terapias sejam difundidas para outros sistemas, no meu caso, oftalmológicos. Então... Isso é uma grande esperança nessa área, né? Uma esperança tremenda. Irreal, não é? Sem dúvida. Não estamos falando mais nada de futuro distante, né? É um futuro próximo, né? Sem dúvida. É uma situação que já ocorre. Nós que trabalhamos com isso estamos vendo resultados promissores. É importante salientar que é fundamental a continuidade das pesquisas com bastante respeito, com bastante ética e profissionalismo. profissionalismo e, sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza que isso vai impactar positivamente e muito a vida das pessoas. O que te fez escolher ir para a oftalmologia? Você foi meu aluno em cursinho que você estava lembrando. Sem dúvida. Muita admiração pelo professor Jadir. Opa, obrigado. Ótimo professor. E agora vejo que eu tive um excelente aluno. Sem dúvida nenhuma. Muito me orgulha. Tá, eu agradeço. Obrigado mesmo. De qualquer maneira, o que me fez seguir na área da oftalmologia foi, obviamente, o seu médico veterinário e eu acredito que seja... Meu avô foi veterinário e ele tinha uma tendência também a tratar dos olhos e eu, de certa forma, tive o primeiro contato durante a minha graduação no segundo ano de faculdade com alguns estágios que eu era obrigado a fazer e esses estágios na área de oftalmologia fizeram com que eu realmente tivesse a certeza de que a oftalmologia seria o meu caminho. Na época, obviamente, eu não tinha nenhum conhecimento a respeito da terapia gênica, mas eu gostava muito da oftalmologia em função principalmente de poder ter o acesso e poder resolver problemas principalmente com uma catarata nos animais que até então naquela época antes de 2000 era algo tão difícil de poder realmente ser solucionado. Então foi o que me buscou. Esse é outro assunto interessante para a gente falar também um pouquinho de catarata. Sem dúvida. Porque é catarata... Mas vamos voltar à imagem. Dá tempo de voltar ainda para a imagem, Rafael? Por favor. A gente parou? Vamos lá onde parou para a gente dar continuidade? É que a gente vai atropelando porque é tão interessante isso. Bom, então como eu estava falando o tratamento é realizado na estrutura que eu mostrei nos olhos aqui na retina. Próximo, por favor. E tirando um pedacinho para poder exemplificar melhor e aumentando muitas vezes essa camada chamada retina essa droga ela age especificamente na região que vocês podem ver esses bastõezinhos amarelos e também os bastõezinhos que são vermelhos. Então da direita para a esquerda é a segunda camada, né? É a segunda camada. Exatamente. Você tirou a gente do lugar. Isso. Isso. Então da direita para a esquerda tem uma camada laranja. Sim. Laranja na primeira entre a segunda. É na amarela que a droga vai fazer efeito. Exatamente. Exatamente. Caramba, que legal isso. É, próximo, por favor. Pode ir. Para poder inocular obviamente nós precisamos inocular e para isso a gente precisa realizar um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico é realizado com o auxílio desse injetor. Esse injetor... Ai, caramba. É. O paciente tem que ser anestesiado geral, né? Ah, é geral? Sim, é. No caso dos animais, sim. No caso dos seres humanos eu acredito que não há necessidade mas de qualquer maneira em animais que é o meu foco, né? Eu trabalho com... Só de pensar uma agulha entrando nos olhos é um negócio que dá, né? E essa agulha, na realidade ela vai ser... Ela vai até o final na região a ser tratada e dentro desse injetor possui uma... Como se fosse uma agulha dentro de nylon. E esse nylon que vai fazer a injeção. Não vai ser a agulha de metal e se o nylon bem, bem pequenininho mesmo. Ok. Como que o médico não sabe que passou do ponto? A gente está olhando, né? No microscópio nós vemos formar uma bolha. A gente sabe, eventualmente. Quando passa do ponto eventualmente você consegue ver sinais porque você injeta na região vermelha que ela é vascularizada e aí pode ter um pouquinho de sangramento. Nessa região raramente você vê qualquer tipo de alteração a não ser a formação de uma bolha que é o próximo slide. Precisa até um dom mesmo para mexer com isso. Vamos lá. Próximo. Então basicamente depois que você faz a aplicação forma uma bolha como eu falei nós chamamos de blebs e como vocês podem ver essa tela ela mostra cinco anos após o tratamento aonde na região do bleb que é da seta amarela para a direita vocês podem ver que como se fosse uma bolacha o recheio que é onde aquelas células moram elas continuam preservadas. E se você olhar da seta para o lado esquerdo o recheio que seriam essas células elas estão completamente achatadas porque elas estão completamente degeneradas. Então nós estamos falando daquela faixa preta com aquele risco branco no meio para as pessoas entenderem. Quando você olha naquela foto isso é uma foto de tomografia computadorizada da retina então nós temos as camadas que dá para ver um pouco difícil para entender mas sem dúvida nenhuma dá para perceber a espessura da área tratada e da área não tratada. A área tratada é a área da seta para a direita a área não tratada é da área da seta para a esquerda e você pode notar a diferença em questão de espessura o que significa que a preservação das células naquele local ocorreu. E é importante que depois como é que eu vou saber se realmente essas células estão tendo função? É uma reação química associada com uma reação física então basicamente você tem que avaliar a atividade elétrica como se fosse um gerador de energia então existe um exame chamado eletroretinografia que é um exame como se fosse um elétron do coração que é realizado para realmente ver o potencial elétrico da região tratada e como vocês podem ver nos dois gráficos abaixo as duas tabelas do lado esquerdo está relacionado a visão noturna percebe que as células do olho tratado elas formam essa onda e a célula que está em vermelho e as que estão em preto não formam onda e não formam onda porque infelizmente as células estão degeneradas da mesma forma ocorre fazendo o mesmo exame mas com tratando somente fazendo exame somente das células responsáveis pela visão diuna que está presente em vermelho e no olho tratado exatamente do olho direito e no olho não tratado ou grupo controle infelizmente continua preto completamente flat que legal próximo por favor próximo então depois disso fazemos exames oculares para ter certeza que aquele animal que era doente ele está evoluindo bem de maneira geral tudo corre muito muito bem só deixa claro que você está falando isso para animal mas é para ser humano também sem dúvida na realidade a droga ela foi instituída ela foi trabalhada porque como eu disse é bem importante deixar em claro que essa droga ela foi ela é utilizada para seres humanos mas ela foi desenvolvida através também da mesma doença que acometem os animais são as cobaias na realidade eles são os animais que possuem a doença certo então não são necessariamente instituídos eles são animais tratados para esse processo e obviamente sem dúvida nenhuma para chegar ao ponto que foi chegado legal pode ir a última são os e esses são os orientadores como você pode ver o doutor da esquerda para a direita esse é da Pensilvânia sim na realidade o doutor Andras Comarone é o responsável principalmente por um grupo que trabalha com terapia gênica tanto para retina quanto principalmente glaucoma embaixo é o doutor William Beltran francês também trabalha com terapia gênica doutor Arthur Cidecian doutor Gustavo Aguirre ele é o meu orientador maior foi meu orientador maior e doutor Simon e em cima a doutora Keiko Meadeiro ou seja essa era a sua equipe no seu pós-doc sem dúvida a equipe do pós-doc esse é muito interessante que em virtude dessas terapias e desses estudos o doutor Gustavo Aguirre ele foi ele atualmente ele acabou de ganhar um prêmio que é o prêmio mais importante um award chama Proct Awards que é o prêmio mais importante pode voltar pra gente a imagem? essa mesmo doutor Aguirre isso basicamente ele foi ele acabou de ganhar um prêmio chamado Proct Awards que é um prêmio que antecede entre aspas o prêmio Nobel como uma grande contribuição para a medicina através dos estudos dele com esse tipo de droga que foi realizado ele foi muito importante pra formação do Lux Studio e você tava na equipe logicamente esse estudo eu tava na equipe eu tava na equipe durante esses últimos 3 anos mas esse estudo ele já vem de longa data sem dúvida nenhuma mas tem algumas moléculas sua na pesquisa eu trabalho com algumas coisas dentre elas também pra esse tipo de doença mas trabalhos particulares estão relacionados com outros tipos de terapia também legal tá vamos no próximo bloco falar um pouquinho de catarata também pode ser? nossa o maior prazer então tá bom adoro deixa eu dar um último recadinho aqui desse bloco que é do Manaloa bem estarinho sobre tarô a imaginação é a arma dos poderosos faça-se mesmo um convite a mudança e crie a oportunidade de saber mais sobre você de fazer planos e traçar rotas utilize o tarô cabalisco como chave para acessar a energia em que você está vibrando conheça as mensagens do seu subconsciente e descubra o melhor caminho para realizar os seus sonhos surpreenda-se com a terapeuta Vera Lúcia para saber mais sobre o espaço Manaloa você pode acessar o site manaloa.com.br ou agende lá tem tanta coisa no Manaloa tem tarô tem biofeedback pilates tem uma infinidade de coisas você pode saber tudo pelo site e o telefone é o 3222-2278 e o endereço rua Goiás 144 em Santos aproveito para mandar um grande beijo na minha amiga Dulce Li do Manaloa voltamos já com o doutor Felipe Pompeu é rapidinho estamos de volta hoje conversando com o oftalmologista jovem pesquisador doutor Felipe Pompeu sobre terapia gênica para tratamento de doenças hereditárias degenerativas da retina em seres humanos e animais esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo aproveitando que eu estou aqui como oftalmologista vou colocar meu óculos para minha hipermetropia o Palermo que é especialista em tratamentos espirituais utilizando-se de apometria antigoécia terapia de vida passada e hipnoterapia que dão excelentes resultados em tratamentos de fobias em geral elevação da autoestima memorização para provas e concursos problemas com alcoolismo tabagismo obesidade por aí vai o Palermo também comunica que ministrará um curso de mesmerismo com fascinação e toque de charcot e magnetismo pessoal a tecnologia oculta do poder que todos nós temos e não sabemos utilizar esse é o resumo de tudo isso será um curso de imersão total um verdadeiro processo de alquimia mental o curso vai ser nos dias 6, 7 e 8 de abril das 10 às 20 horas nos 3 dias das 10 às 20 horas 6, 7, 8 de abril na casa da Luzi Santos que fica na rua Santos Dumont 167 você pode saber mais sobre esse curso acessando o YouTube basta colocar o nome José Carlos Palermo então para agendar um atendimento individual com o Palermo ou interessado em informações sobre o curso pode ligar para o 3289 1230 deixa o recado na secretária eletrônica que ele retorna ou mais simples mais fácil como todo mundo faz hoje o WhatsApp 991160195 ok? vamos voltar doutor Felipe Pompeu hoje parece que todo mundo ninguém escapa da catarata né? difícil alguém escapar da catarata quando chega numa certa idade né? sim a catarata eu vou falar na qualidade de médico veterinário perfeito porque a catarata em animais é algo que assim como em seres humanos é a maior causa de cegueira sem sombra de dúvida nenhuma felizmente há tratamento para isso nos animais e também nos seres humanos coincidentemente a mesma cirurgia que é uma cirurgia que consiste basicamente em remover o branco que fica dentro do olho mais precisamente na lente chamada cristalino tá? e hoje é uma operação simples não é? sim é uma operação relativamente simples através de uma incisão de 3 milímetros em média de 2.5 a 2.8 milímetros em cães e você introduz um aparelho através de ondas ultrassonográficas esse aparelho vai fraturar esse branco que normalmente em cães infelizmente eles estão mais duros do que em seres humanos e mais branco e automaticamente através dessa caneta ela também vai sugar esses fragmentos que foram fragmentados associado com o líquido para que possa manter a pressão do olho estável durante o procedimento cirúrgico depois que você realiza toda a remoção dessa opacidade intraocular você introduz uma nova lente essa lente é uma lente artificial para poder compensar obviamente o grau a necessidade de convergência da luz que é a responsabilidade da lente prévia natural para o ponto certo sem dúvida exato em cães é uma média de 40 dioptrias diferentemente de seres humanos que normalmente gira menos do que isso mas não vou me adentrar uma vez que não é a minha especialidade não sou médico humano quanto você tem de acerto porque de vez em quando a gente ouve falar de um caso ou outro que a cirurgia foi mal sucedida em catarata a taxa de sucesso de cirurgia ela tem que ser baseada obviamente em estudos dentro de pessoas com curvas de aprendizado e obviamente infraestrutura semelhante ela gira em torno de 90 a 95% de sucesso é bastante ela é alta em cães novamente falando é importante se alentar que os olhos dos animais eles inflamam inevitavelmente mais do que os olhos dos seres humanos conversando com oftalmologistas humanos e sem dúvida na literatura também cita isso a primeira situação responsável por essa situação na realidade é que o cristalino dos animais quando vai ser removido normalmente ele está muito mais compactado e opacificado então a catarata nada mais é fazendo uma analogia para as pessoas entenderem como se você tivesse uma forma de gelo colocasse água e colocasse no freezer essa forma de gelo com água se você for depois de 30 minutos lá com o seu próprio dedo e tentar furar talvez tenha formado apenas um gelinho por cima e um gelinho por baixo você consegue fraturar essa normalmente é a melhor catarata a ser operado porque é a catarata mais precoce uma vez que o aparelho tem que simplesmente fraturar algo que ainda não está muito compactado e ao mesmo tempo aspirar esse conteúdo que foi fraturado se você voltar por outro lado se você voltar depois de 30 horas ou seja no dia seguinte e tentar novamente quebrar você não vai conseguir você vai precisar inevitavelmente utilizar algum aparelho para que possa fraturar quebrar esse gelo aí é mais agressivo então sem dúvida nenhuma acaba sendo um pouco mais agressivo existem diversas manobras mas sim a taxa é alta mas sem dúvida nenhuma é importante que as pessoas tenham consciência de que a precocidade no tratamento sem sombra de dúvida nenhuma influencia diretamente mas muitas vezes os médicos oftalmologistas eles falam olha é muito cedo ainda para fazer já estou vendo que está aparecendo catarata mas prefiro deixar para mais tarde em cães normalmente os pacientes está melhorando bastante uma vez que eu trabalhei durante oito anos aqui eu tive uma clínica durante oito anos e muitas cataratas você só clínica foi aqui em Santos? sim foi no EVA oftalmologia veterinária na rua Goiás então durante esses oito anos eu tive a possibilidade de operar muitas cataratas inevitavelmente a informação ela se dissemina inevitavelmente as cataratas com as quais começam a chegar para que eu possa operar no consultório pela informação acaba sendo melhor do que as primeiras cataratas porque eventualmente a informação ajuda muito com que as pessoas tenham o discernimento do que é o correto a ser feito então em virtude disso em cães infelizmente a maior parte delas já vem porque o animal começa a trombar em alguma coisa mas por isso é importante que os tutores eles tenham o hábito de levar os seus animais para que possam fazer avaliações periódicas e profiláticas porque eventualmente você pode numa avaliação simples com dilatação popular e uma avaliação oftalmológica diagnosticar precocemente essa catarata e como eu disse para você o tratamento ele consiste em 95% de sucesso mas respeito das coisas corretas infelizmente desculpa só interromper o maior causa de complicação relacionado ao cirurgia de catarata em cães acredito que seja semelhante em seres humanos mas em cães sem dúvida nenhuma é hipertensão ocular após a cirurgia isso eu diria que dá para se controlar em 50% dos pacientes que obtiverem ou que infelizmente tiverem a consequência de ter hipertensão que normalmente gera interno de 10 pacientes a cada 100 que é passiva de ser tratado com colírios desses 10 possivelmente 5 não vão precisar de colírios e vai ficar tudo bem desses 5 que sobram remanescentes provavelmente vão precisar entrar com algum procedimento cirúrgico para poder minimizar essa pressão alta desses 3 desses 5 3 provavelmente vão ficar bem e 2 infelizmente eventualmente podem ter alguma complicação que não haja possibilidade de reduzir essa pressão tanto com procedimento clínico quanto cirúrgico perfeito ainda assim favorável sem dúvida nenhuma ok doutor Felipe a oftalmologia norte-americana está muito muito mais avançada que a nossa ou tão equivalente na área veterinária eu diria que nós temos bons cirurgiões os brasileiros são bons cirurgiões mas sem sombra de dúvida nenhuma a curva de aprendizado ela é muito mais padronizada eu acredito que isso talvez de certa forma faça com que os valores sejam muito mais semelhantes entre os profissionais e ao redor dos Estados Unidos é uma curva de aprendizado lenta precisamos fazer cerca de cinco anos de aprendizado residência especializada específica para aquilo aonde você inicia fazendo procedimentos da área externa anexos pálpebras até que você chegue no último ano e possa eventualmente começar a trabalhar com o segmento posterior que é o caso da retina e outras coisas do gênero então dessa forma é inevitável que você tenha uma padronização infinitamente melhor isso resulte sem sombra de dúvida nenhuma outra coisa importante é a infraestrutura a infraestrutura pelo menos na medicina veterinária e dinheiro para pesquisa sim dinheiro para pesquisa não há condição de fazer pesquisa ou trabalhar de uma forma sem verba e isso é fundamental e é algo que eles de certa forma eles têm essa preocupação tanto o governo quanto as empresas privadas então eu queria aproveitar então esse momento do nosso bate-papo para perguntar sobre agora se está indo em maio mais ou menos ou entre maio e junho para os Estados Unidos vai trabalhar numa equipe de pesquisa na Universidade Estadual de Michigan e eu queria saber basicamente o que você vai trabalhar nessa pesquisa bom essa eu vou participar de um grupo como eu falei do Andres Comarone do Simon Peterson ele continua ele trabalha com diversas terapias gênicas para diversas doenças hereditárias de retina mas vai estar especificamente num grupo num grupo sim esse é o grupo onde eles trabalham com doenças de retina eu vou iniciar um projeto novo junto com ele que eu acho que é o maior fator que ele foi contratado que é para começar também um trabalho com transplante de retina que é algo que ele começou a trabalhar com isso já faz alguns anos os resultados começaram a surgir bastante órgãos de fomento se interessaram pela situação pelos implantes e ele de certa forma vai dar continuidade ao tratamento com isso e junto com o doutor Andres Comarone eu vou trabalhar com glaucoma também utilizando a terapia gênica para poder tentar infelizmente glaucoma para cães pelo menos é uma doença que crucialmente o animal vai vir a ficar cego de certa forma uma idade média de dois a dois anos e meio uma vez diagnosticado precocemente o glaucoma mesmo fazendo as terapias então infelizmente é causa de muita cegueira em cães e por isso está sendo realizado esses estudos porque a mesma coisa de certa forma em proporções muito menores também ocorre em seres humanos infelizmente em cães não tem uma resposta muito boa com medicamentos colírios eu tenho certeza que algum telespectador seu deve ter tido algum animal com glaucoma e que não respondeu bem ao tratamento clínico e se diria que em glaucomas primários provavelmente cerca de 60% deles precisam de tratamento cirúrgico os cães enxergam bem menos que nós não não eles enxergam bem de maneira geral eles são um tanto quanto míopes eu acho que é um dos fatores que eles envolvem são míopes sim são míopes por natureza algumas alguns estudos relatam isso uma vez me falaram me falaram que cachorro não consegue enxergar por exemplo imagem plana como de televisão isso é mito é mito para mim é mito sem dúvida nenhuma eles enxeram colorido eles possuem tanto células como as quais que eu mostrei para enxergar em cores em situações com pouca luz baixa luz como o que nós chamamos de bastonetes como a acuidade visual e enxergar no ambiente diurno que são as células responsáveis são os cones então eles possuem essas duas células nós sabemos eles possuem uma série de filtros que são responsáveis também por predispor e por auxiliar na visão colorida então sem sombra de dúvida nenhuma é mito dizer que eles enxergam preto e branco então eles enxergam a televisão normalmente eu diria que eles enxergam não com as mesmas capacidades de contraste que nós temos porque estudos demonstram que eles não tem a capacidade de contraste de percepção principalmente de qualidade de cores diria que seria algo mais pastel se é que eu posso dizer um tanto quanto opacificado eles não tem a capacidade de enxergar com a nitidez que nós enxergamos sem sombra de dúvida nenhuma os cães os cães eu ia te perguntar em relação aos gatos porque o formato da íris dos gatos é diferente sem dúvida isso faz com que eles enxerguem mais ou menos qual a diferença dessa íris tipo elíptica da circular basicamente existem os mesmos músculos o formato é devido a evolução sem sombra de dúvida nenhuma porque a fenda elíptica do gato faz com que ele consiga diminuir muito em ambientes diurnos se a gente levar a evolução em consideração a gente vai saber que o gato ele tem um hábito noturno então ele precisa abrir as pupilas principalmente e usufruir da pouca luz para poder caçar para poder se reproduzir da natureza é o mesmo motivo da cobra também sem dúvida então essas evoluções naturais entre as espécies o motivo principal sem dúvida nenhuma é a adaptação então esse é o motivo que o gato tem aquela fenda e o gato e o cachorro tem a pupila em forma esférica existe algum gráfico que indica qual os animais que enxergam melhor ou menos assim alguma que nem coruja a gente sabe que ela enxerga melhor a noite tem não sei se é mais pelo infravermelho o que que é sem dúvida sem dúvida por exemplo mas existe algum gráfico que diz isso sabemos que o bicho o bicho preguiça é um animal que tem péssima visão por exemplo por exemplo sabemos que o gato tem ótima visão principalmente noturna sabemos que o cão tem uma boa visão tanto diuna quanto noturna sim existe gráfico mas o ser humano é superior ou não sem dúvida nenhuma o ser humano é melhor é melhor sem dúvida nenhuma sim existe tudo vai depender da necessidade em alimentação necessidade em migração e necessidade em acasalamento então sem dúvida nenhuma essa evolução ocular relacionada à cuidade visual está diretamente relacionado à evolução de muitos e muitos e muitos anos sem dúvida é um histórico gigantesco sem dúvida nenhuma mas voltando a sua pesquisa nos Estados Unidos você falou que vai trabalhar talvez mais com glaucoma que você falou sim eu vou trabalhar com glaucoma como eu disse o glaucoma é uma doença que acomete muitos cães e seres humanos basicamente muitas doenças elas não ela tem tratamento cirúrgico mas algumas delas são herdadas e essas doenças elas podem e já estão sendo tratadas em pesquisa com terapias gênicas gênicas então a ideia é essa cães que possuem muito glaucoma para os seus telespectadores tenho certeza que alguns deles devem ter é beagle basset hound são raças predisponentes coqueres são raças predisponentes a ter glaucoma então eu tenho uma shih tzu shih tzu normalmente glaucoma não é o problema o shih tzu tem um grande problema sem dúvida nenhuma pela anatomia do focinho chato nós consideramos braxefálicos e a órbita do olho ela é muito rasa e como consequência disso o olho fica muito exposto e essa exposição crônica predispõe alterações coneanas úlceras feridas às vezes até perfurações puxa minha cachorrinha tem muita feridinha no olho pois bem e o principal responsável por isso é porque shih tzus tem deficiências celulares que podem predispor até seis vezes mais independente dessa alteração física mecânica da exposição crônica a terem lesões coneanas é um estudo agora em 2017 de um grupo da universidade de Wisconsin que eles comprovaram através de alterações de mapeamentos genéticos e alterações de pesquisa de que o shih tzu tem até 6.8 vezes mais chances de ter lesões na córnea do que outras raças e também dificuldade dificuldade de cicatrização uma outra alteração é verdade também tem isso porque normalmente está associado com alterações também no sistema lacrimal então eles podem vir a ter diminuição na produtividade da lágrima e além disso alguns possuem cílios que nascem em contato com a córnea então você soma a exposição crônica com a desidratação ou a falta da lágrima associado ainda a esse processo genético e pelos que eventualmente podem estar raspando e causando atrito pois é o problema são os pelos que nascem dentro das conjuntivas então esses são os infelizmente os que atrapalham o processo os que atrapalham o processo tá certo doutor Felipe muito bom conversar contigo eu quero no próximo bloco a gente você passar um pouquinho da perspectiva que a gente tem no campo da pesquisa do que pode estar vindo pra nós à tona em pouco tempo a esperança eu quero falar um pouco sobre esperança que às vezes no campo da oftalmologia temos resultados avançou sem dúvida nenhuma de uma forma extraordinária a oftalmologia eu mesmo fiz operação de miopia era impensável há 30 40 anos atrás era impensável disso eu fiz a operação de miopia a gente passa a enxergar bem de repente tudo isso é maravilhoso e muitas outras coisas mas a gente tem ainda alguns problemas que a gente sabe que são crônicos e sem saída ainda pela medicina mas que tá vindo uma perspectiva muito boa perto das pesquisas desses grupos do qual você vai trabalhar com um dos grupos queria que você falasse um pouco de esperança no próximo bloco pode ser? sem dúvida eu vou dar 3 recadinhos na agenda do Fronteiras 3 primeiro sobre uma oficina de plantas medicinais então eu vou chamar a nossa agenda pra você acompanhar lendo comigo aqui o que eu vou estar falando então logo de cara oficina de plantas medicinais da farmácia universitária curso de farmácia daqui da Unisanta da universidade é do curso de farmácia mas tá aberto pra todo mundo realização farmácia universitária Unisanta vai ser no dia 28 de março quarta-feira pra quem gosta de plantas medicinais como eu eu acho que toda cura tá na natureza então no princípio ativo das plantas então vai ter esse curso gente não paga nada o evento é gratuito olha que maravilha gratuito a palavra-chave então dia 28 de março quarta-feira das 10 às 11 horas da manhã aqui na Unisanta no bloco E sexto andar o evento é gratuito aberto ao público pra quem quiser vai falar pra leigos tá bom então curso de plantas medicinais enviar e-mail se quiser para valbertoma arroba unisanta.br ou pode ligar aqui pra universidade se você não tem o telefone entra no Google que você pega ou tá aí ó 3202-7100 falar com o setor de farmácia da universidade tá bom tá dado o recado Rep Science comunica a palestra Jesus Cristo a ressurreição do amor essa palestra aí muito boa com a monja Alice Minabara vai ser no dia 31 de março sábado das 15 às 16h30 então a palestra Jesus Cristo a ressurreição do amor o ingresso pra entrar é só adquirir o livro que você vai da palestra vai ter o livro também mensagens de Jesus Cristo escrito pelo mestre Ryoho Okawa o valor do livro é 24 reais compra o livro e assiste a palestra vai ser no templo da Rep Science de Santos que é na rua Júlio Conceição 94 imperdível hein gente muito bom mesmo rua Júlio Conceição 94 em Santos telefone 3219 4600 ou whatsapp 99158 45 89 e adquiri a paz e espírito junto com a Rep Science e o último recadinho da terapeuta Ulisse Caeliane de Queiroz sobre o atendimento com mesa radiônica que é um instrumento de conexão percepção e transmutação de energias a mesa associa radiescesia radiônica e mantras para detectar e transmutar energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada a fim de gerar harmonia coerência e positividade em todos os setores da sua vida e como a mesa atua em muitos níveis energéticos as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais e a Eliane também aproveita para comunicar que vai dar dois cursos de mestrado curso de mestrado em Reiki em Reiki né em Reiki o Zui Tibetano que vai ser no dia 8 de abril e o curso de mestrado em Karuna Reiki no dia 15 de abril anotou? interessados ligar no 991729798 e se você estiver não só interessado no curso mas também em atendimento com hora marcada é só ligar de novo no mesmo telefone 991729798 deixa seu nome e telefone Caeliane liga de volta tá bom? o endereço do consultório é Rua Delfino Stocler de Lima 81 Autos Marapé se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras não tem problema acesse o nosso site fronteirasdaciência.com.br e depois clique em agenda da semana já já voltamos com o doutor Felipe Pompeu é rapidinho estou conversando hoje aqui com o nosso jovem talento de Santos doutor Felipe Pompeu oftalmologista veterinário falando também para seres humanos ele que está indo para os Estados Unidos trabalhar no mínimo 5 anos em pesquisa na Universidade Estadual de Michigan esse bloco é oferecimento da loja Merlin que conta com a maior variedade de incensos e também de pedras naturais enroladas da Baixada Santista o melhor preço e a melhor qualidade em vários tipos de vela tem vela tudo quanto é tipo que você imagina uma enorme diversidade de tarôs tanto nacionais quanto importados grande variedade de roupas e acessórios ciganos e de umbanda e os melhores livros esotéricos e também religiosos enfim tudo em produtos religiosos esotéricos que você encontra na loja Merlin anote o endereço rua Pereira Barreto número 12 no Gonzaga que é uma rua do ladinho do shopping Miramar então vou repetir loja Merlin rua Pereira Barreto número 12 doutor Felipe Pompeu vou deixar o contato doutor Felipe Pompeu ele vai estar viajando muito em breve para os Estados Unidos vai estar despedindo aqui da gente de Santos mas ele está disposto a responder pergunta para quem quiser a gente vai dar o contato daqui a pouquinho pega uma canetinha para anotar a gente vai dar o e-mail dele o e-mail do doutor Sérgio Felipe para quem quiser fazer qualquer pergunta ele está à disposição aproveita que ele está em um periodozinho de férias logo ele está embarcando para os Estados Unidos doutor Felipe quais são as esperanças que a gente tem na área oftalmológica daqui para frente parece que o avanço está sendo bem grande sem dúvida hoje eu diria que pelo menos 300 genes já foram com problemas já foram descobertos e isso sem dúvida nenhuma esses genes são responsáveis por muitas doenças do cotidiano do dia a dia das pessoas retinite pigmentosa lebre congenitomarose acromatópsias e doenças síndrome de Usher em cães retinopatia multifocal canina que são formadas de bolhas muitas doenças que até então o diagnóstico era difícil porque não tinha uma forma de fazer e hoje eu até brinquei com você antes conversando nos bastidores a respeito da genotipagem que virou então hoje o acesso ao diagnóstico está muito mais fácil você consegue através da coleta de sangue você consegue diagnosticar esses problemas precocemente sem dúvida nenhuma a produção a replicação a estabilidade dos vetores hoje está sendo cada dia melhorada sem dúvida nenhuma a forma a inoculação e o tempo terapêutico sem dúvida nenhuma está melhorando assim abundantemente então eu sou muito otimista eu tenho absoluta convicção de que isso é o começo como eu disse mais ou menos eu penso que muitos estudos necessitam ainda e vão haver eu acho que é o início o marco inicial agora eu acho que como diz no interior abriu a porteira e eu tenho absoluta convicção que a partir dessa porteira aberta onde passa um boi passa uma boiada eu tenho absoluta convicção nos próximos oito anos eu tenho certeza que muitas drogas vão ser aprovadas muitos laboratórios eles estão voltados à terapia gênica na minha área a quantidade de fomento de verba é gigantesca então onde há dinheiro onde há pessoas com interesse de pesquisar e onde há resultados positivos sem sombra de dúvida nenhuma há esperança e há muito trabalho com resultados positivos e é isso que está acontecendo então hoje Merck está completamente voltado na oftalmologia sem sombra de dúvida nenhuma há drogas intraoculares entre elas terapia gênica sanofi que é uma outra laboratório gigantesco também voltado uma série de laboratórios grandes Pfizer e laboratórios também pequenos que desenvolvem e produziram esses vírus inicialmente então eu acho que a partir de agora não tem como durante bastante tempo inevitável precisar durante esses 30 anos foram necessários muitas pesquisas para poderem quebrar as barreiras também que nós precisamos de certa forma citar que são as barreiras de lobby nós sabemos que inevitavelmente são barreiras que infelizmente elas existem e que elas estão sendo transpostas existem alguns casos a gente está quase em cima da hora mas existem alguns casos ainda que são irreversíveis que você acha que esse não vai ter saída eu não sei eu não posso dizer isso eu acredito que todos esses processos eles vão ter terapias eu tenho aquele problema que eu te falei assim o meu gelzinho na minha vista direita se deslocou a minha visão não fica reta ela fica torta esse é um caso que você acha que é difícil não, não acho que seja difícil o seu caso talvez há a possibilidade até hoje de tentar procurar um profissional que possa ver é importante salientar que essa é uma a retina assim como a medula ela funciona através de axônios e são células muito diferenciadas e com muita dificuldade de replicação então é difícil você eventualmente como se fosse um machucado de pele que você possa ter uma cicatrização num período de tempo curto então por isso que normalmente as lesões são irreversíveis quando seja ela herdadas hereditárias ou às vezes adquiridas então é importante que a precocidade do tratamento seja realizada mas eu tenho absoluta convicção que nos próximos 8 a 15 anos sem dúvida nenhuma não só na minha área mas em outras áreas da medicina a terapia gênica ela vai é como se você tivesse sem dúvida nenhuma você removendo aquela origem do código da codificação errada e transpondo para um código correto é como se fosse uma linha de produção que começou a carimbar errado e você simplesmente tem uma linha de produção errada a partir daquele momento quando você corrige aquele processo começa automaticamente volta aquela linha de produção de uma forma correta esse vai ser o segredo para tudo tudo é difícil dizer entendeu mas sem sombra de dúvida nenhuma é fantástico e mais uma vez deixar claro esse não é a cura para todos os problemas e demanda muito trabalho muito estudo mas sem sombra de dúvida nenhuma é uma ótima opção real legal olha eu queria deixar o seu contato para quem para quem quiser escrever para o doutor Felipe está aí na sua telinha é Felipe o nome dele é Felipe underline que é o tracinho embaixo não é o tracinho no meio é o tracinho embaixo underline pompeu arroba hotmail.com segura o quanto puder aí Rafael para as pessoas anotarem esse é o e-mail do meu convidado de hoje ele não está aqui fazendo propaganda de nada que ele está indo embora ele veio realmente trazer essa novidade para a gente dessa droga que foi desenvolvida nos Estados Unidos aprovada pelo FDA recentemente agora em 19 de dezembro e que isso vai revolucionar a área oftalmológica como muitas outras áreas da medicina eu até falei com ele aqui também que a gente recebeu aqui o doutor Cordeiro na Universidade de Santa Cecília onde ele faz parte de um grupo de pesquisa da Singularity University onde também por mutações genéticas a gente pode dizer assim ou terapia gênica eles estão conseguindo triplicar a vida de um rato em animais de cobaias da cobra conseguiram quintuplicar a vida do animal quer dizer são coisas realmente fantásticas que está se fazendo nessa área e eu só tenho a parabenizar e muito me orgulho meu aluno do cursinho doutor Sérgio Felipe que está aí trabalhando agora numa equipe de pesquisa nos Estados Unidos tecnologia de ponta parabéns a você muito obrigado por ter me concedido essa entrevista hoje do qual me deixou muito feliz obrigado eu que agradeço a oportunidade espero poder ter colaborado com os seus telespectadores com certeza quando você voltar ao Brasil eu gostaria de novamente entrevistá-lo vai ser o maior prazer feito o trato quando você estiver no Brasil quero que você me liga e nós vamos chamá-lo para trazer as novidades para o nosso telespectador boa viagem e muito obrigado mesmo e a semana que vem o nosso tema será fantasmas em teatros olha só fantasmas em teatros e também em outros lugares mas vamos focar em teatro e podemos abrir um pouquinho o leque com a artista plástica estudiosa pesquisadora professora universitária Beatriz Rota Rossi fiquem com Deus paz, saúde e prosperidade 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 Obrigado.